Olá a todos os inscritos do canal! Hoje vou compartilhar com vocês algumas dicas úteis sobre como usar o ChatGPT de maneira eficaz. Antes de começar, é importante entender o que é o ChatGPT. Ele é um modelo de linguagem criado pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para gerar respostas em linguagem natural a partir de um texto de entrada. Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo o ChatGPT. Seja claro em sua pergunta. Quando fizer uma pergunta ao ChatGPT, tente ser o mais claro possível. O modelo funciona melhor com perguntas bem definidas, então evite perguntas vagas ou complexas demais. Seja específico. Além de ser claro, é importante ser específico em sua pergunta. Quanto mais informações você fornecer, mais precisa será a resposta do ChatGPT. Seja educado e claro. O ChatGPT é um assistente virtual e não uma pessoa real, mas ainda é importante ser educado e claro em suas interações com ele. Use linguagem simples e evite gírias ou termos muito técnicos que possam confundir a tecnologia. Experimente diferentes perguntas. O ChatGPT é um modelo em constante evolução, por isso é sempre bom experimentar diferentes tipos de perguntas para ver como ele responde. Isso ajudará a entender melhor como o modelo funciona e aprimorar suas habilidades de comunicação com ele. Use-o como uma ferramenta de aprendizado. O ChatGPT pode ser uma ótima ferramenta de aprendizado. Ao fazer perguntas, você pode aprender novas informações e expandir seu conhecimento. Divirta-se! O ChatGPT é uma ferramenta divertida e interessante. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!